A partir de agora em São Paulo, como em outros nove estados, a carteira de identidade passa a ser um super documento. Além dos números de registro, CPF e PIS-PASEP, quem quiser poderá ter no RG também os números do cartão do SUS, do certificado militar, título de eleitor, da carteira profissional e até o tipo de sangue. Alex soube da novidade e veio preparado. Eu acho muito mais simples para quem está todo dia nessa burocracia, ou de estar tendo que levar vários documentos para poder comprovar um só. A primeira via é gratuita, a segunda sai por R$ 39,80. Mas a mudança não é obrigatória. O RG de Thaís foi furtado, o novo será bem mais completo. Muito comodidade, bem melhor. Andar com um documento só, né? Facilita horrores. Ele dificulta as questões de fraudes, ele também é moderno, porque ele tem um leitor de QR Code, facilita inclusive qualquer funcionário público aí no reconhecimento do cidadão. Além dos números de todos esses documentos e o tipo sanguíneo, as pessoas também poderão incluir no novo RG a informação de que tem alguma deficiência física, visual, mental ou motora. Outro avanço é a possibilidade de transgêneros usarem oficialmente na identidade o nome social que escolher. Para quem sempre enfrentou o preconceito, essa é uma grande conquista, conta esta cabeleireira, que depois de 37 anos terá no documento o nome que ela escolheu para a vida. Em São Paulo, 400 mil RG são emitidos por mês. Quem deu entrada hoje vai receber o novo em até sete dias. Pouco tempo para a dona Keiko, que depois de 51 anos terá uma nova identidade. Eu achei bom. É bom.